Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E nós voltamos a falar agora sobre o caso do deputado Daniel Silveira. Nós estamos em contato agora com o advogado Paulo Faria, que impetrou habeas corpus em favor do deputado e arguiu a suspeição dos 11 ministros. Ele também requereu o envio do caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos e normas do Pacto de San José da Costa Rica. O doutor Paulo explica pra gente tudo isso a partir de agora. Boa noite, doutor. Antes de tudo, obrigado pela presença e pela entrevista aqui ao programa. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aí da bancada. É uma honra, uma satisfação estar aqui. Doutor, explica pra gente, por favor, essa estratégia que foi adotada. Por que esse recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, só fora do país é que é possível deter ou reagir a essas medidas que estão sendo adotadas pelo Supremo Tribunal Federal dentro da Justiça Brasileira? Não há mais outro caminho só fora daqui no exterior? É isso, doutor? Nós temos a primeira informação é que o STF é o limite, o céu é o limite. O STF é a última rácio aqui da Justiça Brasileira. Então, o objetivo do HC é, primeiro, porque há uma lista de legalidades, já foi amplamente discutida o espectro de todas as ilegalidades, questão da imunidade material, o próprio ato de ofício do ministro, sem a interferência do Ministério Público ou da Polícia Federal, que são autoridades competentes para requerer a prisão. Mas, nesse caso, a prisão é preventiva. No caso, o Daniel foi preso em suposto flagrante eterno, coisa que os livros de direito penal e processo penal não tratavam até hoje. Então, é uma inovação. O ministro Alexandre de Moraes inovou na questão processual penal e na própria aplicação da norma penal para poder tomar essa decisão de determinar uma prisão em flagrante inafiançável de um vídeo, ou seja, da liberdade de expressão. Então, o objetivo principal do HC é justamente atacar essas ilegalidades, ou seja, no Brasil nós sabemos que o processo é acusatório, ou seja, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público e a autoridade policial também pode apresentar o requerimento ao juiz para que se instaure o inquérito. Ou seja, há uma provocação e não um ato de ofício, como foi feito. Há também a inexistência do flagrante. Não há que se falar em flagrante delito de algo que não existe, ou seja, é algo surreal. E também foi discutido nesse HC, foi apresentado ao próprio STF, a falta de comunicação prega a Câmara, ou seja, ele foi preso diretamente pelo ministro. Não há que se falar, porque a própria artigo 53, parágrafo 2, diz claramente que tem que se comunicar. Quem autoriza ou não a prisão é a Câmara. E a questão principal é a imunidade parlamentar, material do Daniel Silveira, que está protegido pela Constituição Federal, nas suas palavras e seus atos. Então, esses quatro pontos principais. Aí a questão, Vitor, da suspeição dos ministros, é porque é o seguinte, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079, de 50, ela diz claramente, no artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 2, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito da causa. Aí, a tese lançada foi, então, que os 11 ministros são suspeitos de realizar qualquer julgamento em face do Daniel Silveira, porque eles têm total interesse na causa. Eles foram citados no vídeo e são as supostas vítimas. Então, eles, inclusive, baseado naquela entrevista do ministro Marco Aurélio, que disse não ter dúvidas que houve uma combinação entre os demais ministros para que se mantivesse a prisão, aí o objetivo do HC foi, primeiramente, preliminarmente, arguir a suspeição dos ministros com base no artigo 145 do CPC 1 e 4 e o CPP, artigo 254, inciso 1, que diz exatamente dessa questão da suspeição de ter interesse na causa e de ser na própria vítima. Fora isso, tem o impedimento, porque eles foram também citados no vídeo todos, ou seja, os 11 ministros. Então, por isso, eu argui a suspeição e pedi para isso que fosse levada ao caso a Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente pela violação. Eu até elenquei aqui as violações que, posteriormente, eu falo para vocês aí a todas as ofensas que ocorreram. Vamos à próxima pergunta, doutor Guilherme Fiusa. Doutor, o senhor conhece algum precedente de efetividade da manifestação da Corte Interamericana sobre o direito brasileiro? Fiusa, primeiro, boa noite. Eu quero dizer o seguinte, a Corte, a partir do momento que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, ele, inclusive, editou um decreto que foi... E esses decretos atribuem a esses tratados força constitucional, ou seja, o Brasil é obrigado a instar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a própria Corte tem obrigação legal, obrigação de sua competência, de se manifestar nessa questão da ofensa às normas fundamentais do direito internacional. Ou seja, estão aí sendo aviltados. Liberdade de pensamento, está no inciso 4, artigo 5º. Liberdade de expressão. Opinião política, está no inciso 8º. Não pode existir no Brasil o Tribunal de Exceção. Ser julgado por autoridade competente e os 11 ministros do STF não são competentes para julgar nenhum caso envolvendo tanto o Daniel Silveira quanto o próprio, outros presos políticos aí que nós sabemos. O devido processo legal que foi jogado na latrina. A ampla defesa é contraditória, não preciso nem falar. E a questão de que não houve prisão e flagrante de delito, que é um motivo para a prisão. E sequer há a questão do crime ser inafiançável. Então, a Corte Interamericana tem o dever de analisar o caso, oriunda exatamente por conta dessa suspeição dos 11 ministros do STF. Caso eles julguem, estarão, em tese, incorrendo no crime de responsabilidade previsto no artigo 39, item 2, da Lei dos Crimes de Responsabilidade. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, agora a mesma Câmara que manteve a prisão do deputado Daniel, né, e que abriu um processo de cassação contra ele ontem no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, vai mudar a Constituição e aumentar as imunidades parlamentares e blindar os deputados. E nessa blindagem está ali muito explícito, né, que o deputado só poderá ser preso ou ter a restrição de atividades em tribunal colegiado, ou seja, segunda instância, no caso do Supremo, o plenário do Supremo. E também especifica os casos, inclusive crimes os considerados hediondos e inafiançáveis. A acusação do caso do Daniel não é inafiançável. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor vai usar esta emenda que está sendo discutida na Câmara na defesa do deputado Daniel. É, eu... Boa noite, José Maria, obrigado pela pergunta. Essa questão levantada aí, por você e que o Congresso até, nessa semana, vai analisar essa emenda constitucional, eu acredito que ela vem como um pedido de socorro da imunidade parlamentar, da imunidade material. Eles próprios sabem a GAF, a maior GAF legislativa de que eles têm notícia, que foi essa manutenção, por 364 votos aí, da prisão do Daniel Silvira. Uma prisão ilegal, uma prisão que não teve nenhum dos atributos de prisão de flagrante, uma prisão que não é inafiançável, porque os crimes inafiançáveis estão previstos na Constituição e também nas leis especiais. Então, o que ocorre? Essa atitude do Congresso, perdão, da Câmara, no meu entendimento, ela veio um pouco tarde, porque eu diria que o Daniel está servindo como um boi de piranha. Ele foi jogado, ele foi largado ao vento aí, a sua própria sorte, pelos próprios pares, e que agora estão visando se proteger das consequências graves que virão por conta dessa ofensa gravíssima ao artigo 53, que é a questão da imunidade parlamentar. Doutor Augusto Nunes. Doutor, boa noite. Em quanto tempo deverá ser julgado esse pedido de habeas corpus encaminhado pelo senhor à Corte Internacional? Primeiramente, Augusto, boa noite. Esse habeas corpus, primeiramente, antes de sair para a Corte Interamericana, ele tem que passar pelo STF, ele tem que ter a... Ou seja, a pronúncia do STF, eu não posso levar esse caso diretamente à Corte Interamericana, porque, primeiro, ou os 11 ministros se declaram suspeitos, e, nesse caso, os HCs foram impetrados em favor do Daniel. O meu é um dos oito, né, ele está com o ministro Marco Aurélio. Ou seja, o ministro Marco Aurélio é aquele mesmo que disse que o inquérito do fim do mundo, que foi justamente esse inquérito que... ...do Daniel Silveira, que foi objeto, inclusive, de muita controvérsia desde então. Então, assim, primeiro o STF tem que se manifestar. Agora, eu digo para você o seguinte, Augusto, se o STF julgar, qualquer um dos ministros julgar, ele estará cometendo um crime de responsabilidade previsto na lei. Ou seja, o objetivo é que o STF receba e se declare incompetente por conta desse dispositivo, na lei de responsabilidade, por conta da suspeição e o interesse direto dos 11 ministros nesse caso, porque todos os ministros são vítimas, supostas vítimas, desses atos que foram praticados pelo Daniel. Eu aqui não estou defendendo, em hipótese alguma, o teor e o conteúdo do que foi dito. Eu quero deixar bem claro. Eu estou defendendo o direito constitucional que foi aviltado pela ação, eu diria, inacreditável do ministro Alexandre de Moraes e corroborada pelos 10 demais ministros. Doutor, mais uma pergunta agora à Ana Paula Henkel. Por favor, Ana. Doutor Paulo, a gente sabe, obviamente, que as constituições brasileiras e americanas, elas são diferentes. Aqui há o federalismo americano, uma maior autonomia aos estados. Mas a gente viu dentro dessa pandemia aqui, principalmente aqui na Califórnia, onde ordens executivas do governador, ordens inconstitucionais, elas não foram cumpridas por forças policiais. Não caberia, e o que aconteceria isso no Brasil se uma decisão dessa inconstitucional, que ferisse aí as nossas prerrogativas, não apenas constitucionais, mas institucionais, seria possível a ordem policial não cumprir essa ordem vinda do Supremo, que não teria o direito ali dessa ordem, ou não? Isso é uma coisa irreal no Brasil. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Eu quero dizer para você que se não vivêssemos em um estado de exceção, talvez isso funcionasse. O grande problema é que o ministro Alexandre de Moraes, com as devidas vênias, tem utilizado a Polícia Federal como uma longa manos ou um braço estendido do Supremo Tribunal Federal e das vontades próprias e dos atos que eles praticam, que são atos ilegais. Ilegais, imorais, ou seja, inconstitucionais. Se nós lêssemos, e até alguns dias o próprio Augusto Nunes mostrou aí um trecho do livro de Direito Constitucional, escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, então escritor, e que vai exatamente na contramão, ou seja, são atos ilegais. Ou seja, ordem ilegal não deve ser cumprida, mas nós vivemos em um estado de exceção. Por quê? A Polícia Federal hoje, infelizmente, é uma instituição que eu respeito muito, ela tem se constrangido a atender certas ordens como essa, por exemplo, de prender um parlamentar às 23 horas e simplesmente com a indicação de que um vídeo publicado na internet, ele deu o flagrante. Mas nós temos vídeos aí de dois, três, quatro anos que estão no ar e que também, se for nessa linha, também a Polícia Federal deve prender aí mais uma meia dúzia, uma dúzia aí de pessoas que desejaram a morte do presidente, que desejaram o fechamento do STF e só porque o pensamento é antagônico ao bolsonarismo, como diz, eles são perseguidos. Então, ordem ilegal não deve ser cumprida. Mas, infelizmente, Ana Paula, nós vivemos em um estado de exceção que a liberdade de expressão está correndo perigo e vocês diariamente falam sobre isso e dissecam esse tema. E, principalmente, liberdade de opinião, que não temos mais liberdade de opinião. É um risco você hoje emitir sua opinião, porque você pode receber amanhã, às seis da manhã, a visita da Polícia Federal com uma ordem ilegal do STF, que virou uma espécie de xerife mor da República, que eu acredito que já chegou até o limite, já ultrapassou o limite. Muito bem, esse é o advogado Paulo Faria, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Mais uma vez, doutor, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Uma boa noite ao senhor. Boa noite, obrigado.